Saúdo a todas, todos os retirantes com a paz do Senhor Jesus, aproveitar que estamos em pé. Vou ler apenas um versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo João. Versículo 12, que diz assim, Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Eu estava no primeiro período, no início, a primeira palavra do pastor Luiz, me chamou assim muita atenção, porque ele falou sobre milagres, Deus está fazendo milagres, Deus está realizando milagres, e não é para amanhã, não é para daqui a um mês, o Senhor está fazendo no ato, na hora, foi só o tempo da irmã vir pedir oração e Deus já atendeu lá e a neném já nasceu. E eu fiquei com isso na mente, e eu pensei que o Senhor ia me dar um hino, porque logo o que o pastor Luiz acabou de falar, o Senhor visitou meu coração ali, e eu, ao lado do ungido de Deus, o pastor Manuel, eu perguntei sobre o texto que fala sobre o tanque de Betésda. Aí, achamos aqui, e o texto, e eu pensei que era um hino que o Senhor ia me dar, então comecei a ler o texto, e até hoje o Senhor não me deu hino nenhum, em relação a isso. E, para minha surpresa, fui chamado para dar uma palavra. E eu vou falar dentro disso aqui, porque, irmãos, eu estou sendo muito abençoado, vocês também, nós estamos, o Senhor está conosco. Só que esse negócio de falar que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, se a gente bobear, isso fica apenas como uma expressão de uma convicção que nós temos, e nada mais, e nada mais. Mas, quando o Senhor está presente, é porque nós estamos tendo o alto privilégio de estar com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Senhor, que quer, com certeza, abençoar as nossas vidas. Eu não sei, eu vou fazer aqui, uma comparação, quantos aqui, que não tem nenhuma enfermidade, nenhuma, é, fica de pé aí, por gentileza. Mas, que isso? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e, tem, várias aí, que estão numa bênção, foram atendidas pelo Senhor, Jesus, irmãs, que ficaram de pé, eu não sei aqui no público, qual o pastor que pode ficar em pé aqui, que não tem nenhuma enfermidade, ou é? Olha, esse texto aqui, diz que no poço de, lá no tanque de Betésida, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, tudo quanto era tipo de enfermidade, gente que tinha de tudo, devia de ter, aqui no texto não vai falar tudo, mas dá, a gente lendo aqui, dá para entender que, o texto se tivesse, ele é colocando tudo aqui, pressão alta, pressão baixa, diabetes, porque diz que tinha uma multidão de enfermos, cada um com a sua necessidade, com a sua carência, com a sua situação, porque diz a palavra que, de tempo em tempo, a gente não sabe, se de meia e meia hora, de uma hora, de dia, de semana, por providência de Deus, aquela água, era movida pelo anjo, e o primeiro, quem chegasse ali, tocasse naquela água, saia curado, curado, então a multidão, olha, se nós tivéssemos esse poço, esse tanque, quem não queria? mas irmão, perdoa a comparação, eu fiz a pergunta, porque para mim, aqui então, nós estamos diante, nós estamos no tanque de Betesda, porque a maioria, 90 e tantos por cento aqui, tem algum problema, tem uma enfermidade, e o problema maior, é o melhor, e o melhor de tudo, é que nós sabemos, que quem agita as águas, ele está aqui conosco, e você não pode ficar, às vezes igual a mim, ficava assim, fui no médico, o médico disse para mim assim, ó, a partir de agora, você vai ter que tomar remédio, para pressão, o resto da sua vida, falou assim, na minha cara, o resto da sua vida, de manhã e à noite, pressão alta, a dona nunca, não conseguia, até para dirigir, ai, para aí, poxa, um pastor, o senhor não pode se aborrecer, eu falei, morri, o senhor não pode ficar chateado, o senhor tem que, ah, o senhor tem que fazer, eu falei, estou morto, pastor, e vem eu, aí vou tomar o remédio de manhã e à noite, quase 300 reais de remédio, para manter, essa pressão, mas, fomos para a santa ceia, chegou na santa ceia, inconformado, eu falei, senhor, tu falou que o teu sangue, ainda está pingando, essa ceia santa, senhor, eu creio, para valer, que tu pode, dizer que tu está aqui, eu sei que tu estás, mas senhor, me dá essa benção, já tive o privilégio, de orar por alguém, o senhor, responder a oração, e ficar curado, mas agora, eu que estou enfermo, e eu, eu esqueço de tomar o remédio, minha esposa, chegava em casa, você tomou o remédio, eu falei, não, mas não pode, daqui a pouco estou eu lá, sentado na beira da cama, ai meu Deus, tem misericórdia, no dia da santa ceia, em abril, eu falei, senhor, eu vou tomar uma atitude, pela fé, pela certeza, que tu estás aqui, tu és o nosso Deus, tu estás conosco, e essa ceia santa, e tu exigiste de nós, santidade, para tomar nesse pão, para beber esse cálice, e eu vou tomar, meu último remédio, para a pressão, que é esse pedaço de pão, e este cálice, a partir de hoje, senhor, eu não tomo mais, e eu quero dizer para os irmãos, que está lá na caixinha, nós já estamos em outubro, e nunca mais eu senti nada, o senhor me curou, o senhor me curou, ele deu de perto, e deu de longe, às vezes ele está conversando conosco, está conversando com você, e você não está percebendo quem é ele, e ele está falando contigo, aquela mulher, quando Jesus estava na Judéia, e falou, eu vou para a Galiléia, então ele tinha que passar por Sicar, cidade de Samaria, e ele chega lá, e encontra, está cansado, manda os discípulos comprarem comida, e coloca, essa assenta próxima ao poço de Jacó, e vem uma mulher samaritana, para pedir água, para pegar água, e ele então, se dirige a mulher, e pede que ela lhe dê água, e ela olha para ele, você é judeu, você é um judeu, você está falando comigo, eu uma mulher samaritana, os judeus não se falavam, com os samaritanos, você está falando comigo, você está pedindo a minha água, mulher, ele é terrível, como sendo tu judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana, respondeu Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço, é fundo, e, onde é que, tu tem essa água viva aí, que água viva é essa? despertou a curiosidade da mulher, que água viva é essa? aí Jesus responde, ela continua melhor, tu é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, o seu gado, Jesus continua, conversando com ela, porque ele está aqui, e o que eu quero despertar, é que ele está aqui, como você sabe que ele está, e ele está falando para você, e você tem que começar a entender, que é a oportunidade, é a hora, é a chance, e ele diz, mulher, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe desse, fará nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna, a mulher ficou então, olha, se despertou e disse, ah Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la, ela não sabia, que ela estava conversando, com o Senhor, que conhecia tudo, e conhecia todas as coisas, e ele então, quando ela chamava o marido, e daquela história toda e tal, mas é Benézer, porque aquela mulher foi alcançada, quando o Senhor se revela para ela, que ele era a água viva, ele era a água viva, ele estava ali, para dar a ela, o que ela não tinha conseguido, entender, e não tinha conhecimento, e a partir dali, daquela hora, a mulher deixou o seu canto, e foi a cidade, e ela disse, que ela agora já, tinha um entendimento, diferenciado, porque Jesus disse, ela disse, Senhor eu sei, que o Messias, se chama o Cristo, vem, quando ele vier, ele nos anunciará tudo isso, e Jesus disse então para ela, eu sou, eu sou o que falo contigo, então ela descobre, que está diante do Messias, e aquela mulher recebe a sua bênção, Jesus não fez discriminação, Jesus não chegou ali, e repreendeu, porque ela já, era uma mulher, que talvez socialmente, tivesse uma má fama, cinco maridos, e o que ela tinha agora, não era dela, estava com o marido de alguém, mas Jesus chegou ali, com esse tema, que é o amor, porque quem precisa do amor, quem precisa de uma palavra, geralmente não é a pessoa que está bem, mas é a pessoa que não está bem, e essa mulher não estava bem, e foi a ela que Jesus se dirige, e dá a ela a bênção, que ela tanto precisava de conhecer, o Messias que ela esperava, e ela não só passa a conhecer, como ela é ela mesmo, tem esse contato com ele, pessoalmente, e ela então se desperta, porque as vezes o Senhor está falando com a gente, está conversando conosco, e eu não estou sabendo, não estou identificando, eu estou próximo a ele, eu estou do lado dele, ele está aqui, e eu não sei, ainda não estou entendendo, talvez ele ainda vai vir, talvez no próximo ano, no próximo retiro, no próximo congresso, na próxima reunião, assembleia geral, eu vou receber a minha bênção, irmãs, não, o Senhor, o Messias, ele está aqui, conversando conosco, para você também, ter uma experiência nesse retiro, outra coisa, Jesus sai dali, vai para a Judéia, e encontra, um oficial do rei, fica sabendo, que Jesus está indo, para a Judéia, e ele mora, sete quilômetros longe, de onde Jesus está, mas, ele está com um filho, em casa, doente, está com um filho, em casa, morrendo, dando o último suspiro, e ele toma conhecimento, embora ele seja um oficial, do rei, um romano, mas ele vai, e chega lá, pede ao Senhor Jesus, misericórdia, Senhor, vai lá na minha casa, por favor, desce comigo, meu filho está morrendo, e é interessante, essa passagem, que eu gosto muito, porque diz que, quando Jesus, ouve aquele oficial, que pede que ele vá, a sua casa, Jesus, para, e olha, e diz, uma coisa que, ele me perdoa, porque eu acho, muito importante, por causa da nossa pequenez, da nossa estrutura, a gente gosta, de ver milagres, a gente não gosta, de só ouvir milagres, a gente gosta, de ver milagres, a gente gosta, de ter experiência, com milagres, que ajuda a nossa fé, e Jesus diz para ele, olha, se vocês não virem milagres, de maneira nenhuma, vocês vão crer, e ele implora, Senhor, que coisa maravilhosa, eu vejo nesse homem, desce da sua posição, desce da sua condição, de oficial, e se humilha, diante do Senhor Jesus, reconhece, que o Senhor, é o Senhor, que tem todo o poder, que pode dar a bênção a ele, se humilha, diante de Deus, e mais uma vez, pede, Senhor, misericórdia, vem na minha casa, vai na minha casa, desce comigo, mas Jesus, fez uma coisa maravilhosa, que fez um dia, lá no monte, se não falha a memória, em Pedra Bonita, quando tinha uma caravana, lá, e, pastor Luiz, estava na frente, dessa caravana, e subir ao monte, e meu pai, saudoso, estava muito preocupado, muito preocupado, porque tinha deixado, minha mãe em casa, e, muito enferma, muito doente, e ele fazendo parte, dessa caravana, sem saber, quando vai voltar, o que podia fazer, então, eles sobem ao monte, essa caravana, e o Senhor, vendo a aflição, do seu ungido, toma o seu vaso, saudosa irmã Maria, da graça, e naquela hora, o Senhor diz assim, ungido, nesta hora, nesse momento, eu estou curando, a minha serva, a tua companheira, eu não sei, a distância, de Pedra Bonita, do Rio de Janeiro, 400 quilômetros, esse homem, estava a 7 quilômetros, distante da sua casa, muito mais perto, mas para o Senhor, não tem distância, e Jesus não foi, a casa dele, eu disse assim, vendo a fé, a humildade, o desejo, a sinceridade, Jesus disse assim, vai, pode ir para casa, diz a palavra, que ele creu, quando Jesus disse, vai para casa, a escritura, não diz mais nada, apenas que ele creu, e foi para casa, naturalmente, montou no seu cavalo, e foi, correndo para casa, mas quando ele está, no meio do caminho, os seus servos, vêm da sua casa, para encontrar com ele, para dizer ele assim, ó, calma, fica tranquilo, o teu filho vive, ele se assustou, mas, 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 peraí, que horas foi, que vocês viram, que o garoto levantou, ficou bom, ficou curado, ah, era a sétima hora, aí, quando ele fala, a sétima hora, ele faz as contas, e glorifica a Deus, porque foi a hora, que Jesus disse, vai para a tua casa, irmão, o teu problema, pode não estar nem aqui, pode estar lá na tua casa, mas, o Senhor, deu uma ordem, pela tua fé, quando tu chegar, ele já está resolvido, a situação era um filho, e pode ser o teu filho, a situação do oficial do rei, era o filho, pode ser teu esposo, quem sabe, tem tantos evalúes aqui, com esposos, que não são nem crentes, outros não são da obra, estão desviados, mas, o Senhor, que estava com a mulher, está aqui, o que tem poder, e que não mudou, Ele está aqui, conosco, você crê? Mas, não pode só crer, você tem que, tomar a posição, e dizer assim, Senhor, eu creio, e vou sair daqui, com a minha vitória, Jesus não parava, Jesus andava, Jesus é um exemplo, para nós, Ele dali, vai para Jerusalém, que Ele sabe, que tem festa, em Jerusalém, Ele vai lá, para Jerusalém, quando chega lá, em Jerusalém, aonde que Jesus vai? Vocês tem uma ideia? Eu fiz uma comparação aqui, que isso aqui, agora é o poço, o tanque de Betesda, Jesus não foi lá, para a festa, dos grandes, poderosos, os homens, não, que estavam lá, se, confraternizando, e tal, não, Jesus sabe para onde Ele foi? Para onde estavam, os carentes, necessitados, enfermos, Jesus foi para a fonte, lá, do poço, do tanque de Betesda, que diz a palavra aqui, que tinha de tudo, quanto era enfermo, talvez alguém pudesse pensar, que Jesus iria, naturalmente, lá, para estar entre, grandes homens, que, não estavam nem aí, para, para a situação, do poço, vivendo uma vida, arregalada, e na sociedade, muito bem estabelecidos, mas Jesus, Ele foi dito aqui, pela irmã Nuzete, que Ele ocultou essas coisas, aos sábios entendidos, e revelou aos pequeninos, a mim, a você, que na sociedade, não somos nada, que na sociedade, somos muitas vezes, rejeitados, que não concordam, com a nossa maneira de viver, que não concordam, com a nossa maneira de vestir, que não concordam, com a nossa maneira de alimentar, mas acontece, que Deus nos escolheu, porque, Ele escolheu, as coisas assim, complicadas, para a sociedade, mais coisas, mais coisas preciosas, para Ele, eu e você, somos preciosos, para o Senhor Jesus, você tem um valor, para o Senhor Jesus, mais do que todo o ouro, dessa terra, mais do que toda a prata, mais do que é rico, de riqueza, nessa terra, você tem valor, porque você custou, o sangue precioso, dele, e Ele tem cuidado, de você e de mim, como ovelhas dele, Ele tem prazer, estar conosco, irmão, não é a nossa santidade, não é a nossa fidelidade, não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade intelectual, Ele está aqui, nesse lugar, no nosso meio, porque Ele escolheu, esse lugar, e nos convidou, para estar conosco, Ele conhece a minha, a tua necessidade, e Ele vai exatamente, para o tanque de Betégeta, e quando Ele chega lá, o que Ele encontra? Um monte de enfermo, paralítico, cospre, pressão alta, e não sei o que, e de apete, todo mundo ali, e de repente, chama a atenção dele, um homem que está deitado, porque tinha 38 anos, que aquele homem está ali, tentando chegar na água, tentando, e Jesus então, não olha para os demais, mas olha para aquele homem, que é uma situação, que não tem quem, pudesse ajudá-lo, e Ele mesmo diz, Senhor, eu não tenho um homem aqui, que me leve, toda vez que eu quero chegar, que a água vai ser agitada, os outros vão na frente, porque não tem ninguém, e mas eu vou fazer uma comparação aqui, porque de repente, você ainda não despertou, que não vai ser fulano, não vai ser ciclano, nem muito menos autoridade, muito menos parente, muito menos dinheiro, muito menos alguém, que vai resolver o teu problema, o teu problema, tem quem resolva, que é o Senhor Jesus, nós temos que ir a Ele, como Ana fez também, Ana podia ter reclamado com o marido, mas Ana não reclamou, Ana foi ao Senhor Jesus, ela não foi a sacerdote, não reclamou com o sacerdote, ela foi a quem de fato, conhece a nossa vida, e tem o poder, para resolver os nossos problemas, então ela, um homem, se dirige ao Senhor Jesus, Senhor, eu não tenho, quem me lance, lá Senhor, Jesus diz para ele assim, você quer ficação? Parece uma inquilinência, mas quando Jesus olha aquele homem, e ele com sinceridade, diz Senhor, eu não tenho ninguém, que me leve, quem é que pode te ajudar? tem um hino que o Senhor nos deu, que diz assim, só tu, pode me ajudar, só tu, pode me entender, talvez o teu problema, você não pode nem falar, se eu pedir, de repente aqui agora, se você tivesse que contar, qual o teu problema, você não pode, é um problema íntimo, pessoal, de repente, eu vou até envergonhar, a pessoa, que é um problema para mim, na minha vida, mas eu quero dizer para você, que ele sabe, ele conhece, e antes de nós chegarmos aqui, a diferença do poço, de tanque de Betés, daqui, antes de nós chegarmos, ele já estava aqui, nos esperando, e eu quero também, dizer a você, que Jesus não desprezou, a condição daquele homem, Jesus veio para nós, irmãos, Jesus veio para nós, Jesus não dá satisfação a ninguém, ele faz o que ele tiver que fazer, ele vai fazer, ele vai realizar, aí, Jesus pega, e só diz para aquele homem, o que ele quer dizer para você agora, pela fé, coloca a tua fé em prática, porque Jesus perguntou, aquele homem, se ele queria ficar são, e ele pergunta para você também, você quer, receber a tua benção? Jesus só diz para ele assim, olha, pega a tua cama, e vai, quando Jesus fala, pega a tua cama, e vai, a autoridade do Senhor Jesus, sobre tudo e todos, faz com que aquele homem, que está há 38 anos, deitado numa cama, receber na hora, uma força, uma graça, de se mover, e depois de 38 anos, ficar em pé, pegar a sua cama, e sair saltando, e sair, feliz e abençoado, e curado pelo Senhor, irmãos, o ímpio não gosta de ver você abençoado, foi falado aqui, que você tem que sorrir, que você, isso é maravilhoso, porque você tem um brilho, do Espírito Santo, isso é gostoso, nós temos que ser assim, irmãos, porque o ímpio, pode achar, que nós estamos oprimidos, que nós estamos, debaixo de julgo, mas o julgo do Senhor, é leve, o fardo é suave, nós estamos, sobre a tutela, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, podemos estar, com problemas, mas ele está, ao nosso lado, nos fortalecendo, e eles questionam, como os homens, questionaram, quando viram, aquele homem, com a cama, você não pode, sair por aí, andando com essa cama, hoje é sábado, foi um versículo, que eu li aqui, que diz, que eles perguntaram, quem é o homem, que te disse, toma tua cama, eles não aceitaram isso, mas acontece, que aquele homem, disse, que não sabia, nem o nome, ele não sabia, nem quem era, porque Jesus, ao terminar de fazer a cura, se retirou, mas ele só disse, uma coisa, que foi Jesus, que encontrou, com ele no templo, e disse, toma a tua cama, e vai, e por isso, agora eu estou curado, por isso, agora eu estou louvando a Deus, por isso, agora eu estou assim, desse jeito, e recebi a bênção, você e eu, também vamos ser questionados, porque que você anda assim, porque você vive assim, porque que você sorri, porque o mundo está em crise, porque você é diferente, até no hospital, está todo mundo lá desesperado, mas se você for provado, para ir ao hospital, você está ali em oração, e crendo, que você vai sair com a vitória, essa diferença, é porque, o homem que mandou, e que te chamou, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que deu a sua vida, lá na cruz do Calvário, aquele que nasceu de uma mulher, mas ele veio das regiões celestiais, ele subiu a cruz, como vergonha, mas ele tornou aquela cruz, em glória para nós, e por isso estamos aqui, porque ele tem o poder, nos céus e na terra, para ordenar, e acontecer, e fazer, porque ele é o senhor leão, da tribo de Judá, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, eu falo, amém! beijo, Obrigado.